Para combater o crime organizado e o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai, foi inaugurada uma base náutica no estado do Paraná. A base TRABAC fica em Querência do Norte e servirá de apoio para ações integradas entre as forças de segurança federal e estaduais que atuam no Paraná e Mato Grosso do Sul. A base TRABAC em Querência do Norte faz parte do Programa Nacional de Segurança nas fronteiras e divisas, o Vigia. Pela proximidade com o Paraguai, a região é um local de intensa movimentação de organizações criminosas que atuam no contrabando de cigarro e no tráfico de drogas. O local contará ainda com uma torre de radiocomunicação digital para ajudar no intercâmbio de informação de forma segura entre as instituições de segurança pública que atuam nessa faixa de fronteira. E o primeiro teste foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Quando nós garantimos a segurança dos senhores, nós garantimos a segurança do povo brasileiro. Os senhores hoje não estão mais isolados. Se fala por rádio, com o Sul e com o Norte. Se fala com a capital federal e com o Ministério da Justiça. Desde que entrou em operação em maio do ano passado, o programa Vigia já apreendeu quase 78 toneladas de drogas só no Paraná. As ações contabilizam mais de 256 milhões de reais de economia aos cofres públicos. Ações contabilizam mais de 25 milhões de reais de drogas só no Paraná.